Fala galera, Dames aqui e hoje estou com uma pérola soviética da Segunda Guerra Mundial. Não sei aonde ele foi exatamente empregado, em que batalha ele participou, quais batalhas ele participou, quantas baixas ele teve, quantas baixas ele causou. Mas ele é o I ou L, que eu não sei se está maiúsculo, deve estar maiúsculo, é, whatever, 185M-82. Sim galera, um avião soviético, verdinho, 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 britinho, né, lembra um pouco o Shaika, né, se você tirar o canopi, vai lembrar um pouquinho até o Shaika, o formato da asa e do rabinho de peixe dele. Mas enfim, é um baita de um fighter soviético, faz curva excelente, tem uma boa razão de subir, apesar que está a 13.2, mas é que ele seja um pouquinho mais alto, melhor do que isso, porque ele tem um motor muito potente. Três canhõesinho Schwach, minha voz até embargou, desculpa, né, três canhõesinho Schwach com uns 560 munições, ou balas, ou whatever, que dão uma moral. Cara, na primeira partida que eu joguei com ele, eu tenho uma partida somente, consegui matar dois aviões e liberei já Fusilize Repair Radiator, e agora estamos aqui no Compressor, Airframe, dentre outras, até chegar... Nossa, vai demorar para chegar aqui, bateu Universal. Mas enfim, vamos arrumar uma partidinha com ele, galera, vocês vão ver ele em ação, espero em boa ação, e eu já volto. Fala pessoal, estou eu aqui de volta, opa, estou de ladinho, de ladinho, de ladinho, isso, que eu tenho de barra normal na hora que estamos decolando, a beleza. Bom, vocês estão vendo aí, quatro pessoas só, mais vezes podem entrar mais durante a partida, nesse iniciozinho, mas é isso, cara, tem muita gente, ao contrário, pouca gente jogando a essa hora, com o I-75, ou esse nível, no caso aqui, o A-5, entre outras coisas, tanto quanto amigo, quanto um possível inimigo, né. Mas é o suficiente para mostrar para vocês aí, a capacidade desse avião, que eu acho muito foda, inclusive o cockpit dele é muito bacana, ele tem uma visão clean, né, assim, de cima, dos lados, de para frente também, tem só essa haste beluca aqui, mas, pô, lógico, né, normal, e aqui atrás você consegue ver bem também as suas seis horas, então, realmente um avião muito irado. E é isso, cara, vamos enfrentar quatro contra quatro, não tem jeito, é isso mesmo, não tem jeito, é isso mesmo, então, bora, bambu, que bamba, para as alturas. Cara, legal que isso aqui é preso no painel, com quatro pernas pregadas nele, e aqui você tem o ajuste, e você não consegue ver a mira por completo, né, a não ser que você baixe o nariz do avião, se não me engano, deixa eu ver. Opa, peraí, aqui. Nada, pelo contrário, suba o nariz do avião, isso. Bem louco esse, mas bem legal, louco e legal, pois é. Três canhões, vinte milímetros, não sei o que vocês já viram, né, deve fazer um estrago legal, uma situação de munição considerável também, e vamos ver, né, galera, vamos ver o que a gente consegue aqui, e vamos torcer para dar tudo certo. Então, eu vou fazer mais outro corte, e quando a gente chegar, né, em situação de real de combate, estaremos de volta. Pessoal, estamos de volta agora, em uma situação de combate, por mais que seja contra o bot, mas na verdade, eu estava esperando que fosse um 410, mas o bot vai servir para mostrar para eles, para vocês, o poder de fogo do avião. Se eu acertar o tiro, né, porque, né, o T2DM está, vezguinho para danar, né, ó, tem um avião que... Caramba, cadê esse cara? Ah, é um foco fofo alto. Caraca. Foco fofo alto, ok. E tem que ficar de olho nele, porque ele pode mergulhar em mim, por mais que eu tenha mais agilidade, para poder me ir safado, safado, né, tem que ficar ligado, pode dar mole, pode, sei lá, tem mais dois bots voando aqui em cima. Vamos atacar esse bot. Lembrando, rapaz, aqui, o bot agora não está aquela molezinha, não. O cara voando o BF-109, E1. Vamos ver aqui, vamos estar no tail dele. Pronto. Aí, ó, viu? Quando você acerta o tiro, é uma beleza. Quando você acerta o tiro, é aquela beleza, né? Mas agora, cadê aqueles outros bots? Ali, ó, ponto preto. Vamos pra lá. Ali em cima, o foco fofo está lutando contra o L5, dois L5. O foco fofo se vier de vontade para ele, é questão da altitude, né? O foco fofo não funciona legal em baixa altitude, então... Tem as, olha aqui, eu achei. Um player voando o MF-410, e esse vai ser um bom teste também. Vai ser um bom teste. Está atacando os navios, Na verdade, é tão mais... Isso, são... Boats. Landing Crafts. Vamos jogar um Flap de Combate aqui. Está virando à esquerda. Nem tanto Flap de Combate. Acelera, porra. Vamos subir um pouquinho, fazer uma curva tão fechada. Pronto. Piloto morto. É isso aí. Precisão no tiro. E agora vem um VF-4109 atrás de mim. Passou reto igual uma vaca, maluco. Vamos ver, pegar aqui... Esse é um... Não, não vai dar. Pois é, tem que ficar ligado nessa rapaziada aqui, que, como você está envolvendo em baixa altitude, você sabe que você é algo fácil para quem está mergulhando. Ó, freia. Freia, 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 freia. Freia. Esse aqui, ó. Isso, jovem, mergulha. Caraca, maluco. Isso, está tenso aqui. Está tenso pra caramba. Eu não sei quem eu miro. Ó, está indo. E está indo. Então, tem que subir, né? Tem que subir, tem que subir. Estou muito baixo, estou muito baixo. Vou fazer um covinho fechado aqui. E o covinho vai fazer um covinho legal, né? Ixi, esse vem de frente. Não. Mataram, matou, matou, matou lá. Assim que pegou o cara. Agora, temos um fogo. E alguém. Mais um ser, um ser um tanto quanto inanimado. O fogo fugiu para o meio das nuvens, tá? Então... Caraca, olha isso aqui, cara. Eu acho que eu sou tonto, velho. Tem que ficar ligado, rapaz. Tem que ficar ligeiro. O negócio aqui não é mole, não. Gira, gira. Ó, agora... Tá voando lá direito, essas coisas. Mais um critical. E agora é vala, amigo. É vala para você. É isso aí. É mais uma kill para o Damus. Por mais que queiram roubala. Tem um avião tão estuca aqui em cima. Inclusive, todos os pontos... Caramba, vai ser complicado. Tem que ganhar uma atitude aqui. Matamos três aviões. Um bot e dois players. Fazeram falar que eu só estou matando o bot. Lembrando que o outro time só tem quatro e que estão mortos. Logo, só tem bot para matar, galera. Então temos mais bots aqui. Vamos ver. O cara matou o estuquinha de boa. Vamos ver aqui. Aqui. Minha bala também está acabando. Deixa eu vir aqui rapidão. Ah, pô, botão errado. Interface. Tem que fazer sempre isso aqui, ó. Amo indication, pessoal. Vou botar sempre always. Pronto. Tenho 104 balas de canhão. Ou seja, dá para fazer mais nada. Tendo que eu lembrei... Talvez dá para manter para matar esse cara. Esse bot. Lembrando também, pessoal. Já matei três, então... Eita, já errei. Isso não dá um crítico, né, cara? Caraca. É capaz do bot, nosso bot, matar. Eu vou gastar essas últimas 23 aqui já no cara. Me aproximar bem mesmo. E... Tentado a... Fatalizar. Aí, foi. Ele matou. Voltam dois botes. Ganhar uma kill assistance para ganhar uma graninha boa. Ganhar uma graninha boa. Opa, no final tem alguma coisa piscando. Não sei se é alto, não sei se é baixo. É baixo. Ah, Moré de carro. É mole? Pensei que era um avião. Sai da nuvem. E... Galera. Foi o seguinte. Eu vou ficar com esse vídeo pela primeira vez. Por aqui, no meio. Porque falta munição. Vou ter que voltar para a base. Recarregar. Decolar. Para matar dois botes. Na verdade, agora um. Então... Vou voltar só com o placar final. A quantidade de pontos que eu ganhei. E tudo mais. E também, eu vou fazer uma... Pergunta. Para saber a opinião de vocês. Sobre... Olha o estuco aqui. A opinião de vocês. Sobre o canal. Beleza? Então, aguarde o final. E eu já volto. Ou não. Vamos ver se eu consigo chegar nesse estuco aqui. Opa, a galera já vai matar ele. Vamos ver. Tem 23 balas. Vai que eu mato o piloto. Cara, o foda é no meio da nuvem. Cara, no meio da nuvem não dá para ver nada. Esquentando o motor e tudo, né? Cara, o LAC5 deve estar sem munição. E eu também estou, né? Cara, 23 balas não vai dar nem para fazer... Encher o saquinho de costa do amião. Ele quis... Cara, ele quis ramear. Ele quis ramear. E eu vou tentar... Pronto. Eu fiz o que deu. Ele fiz o que deu. Levei um tiro ainda. Vazou um pouco de combustível. Mas beleza. Ele está caindo. E eu acho que esse cara... Tinha que ser coreano. Ah, coreano não. Mas eu vou falar que é chinês, japonês. Mas errou o rame de novo. Ele tentou ramear. Tinha que ser asiático, né? Cara, asiático suicida, né? Esse estuquinho é porra. Que estuquinho é assim? Você está descendo a estuquinha. Cai, velho, né? Vou ter que... Cara, eu não acredito. O vídeo vai ficar longo só por causa de você, estuquinha. Vai, desce, cai. Vai ser feliz aí. Dá a kill para mim. Caraca, anti-air atirando. Anti-air atirando. Aí, caiu. Beleza, galera. Caiu. É a kill para o pai. Mais uma vitória. Mais uma vitória. Quatro kills da partida. Dois bots, dois players. Nada mal. E esse, galera, é o I ou L. Mas, na verdade, seja I-185. M2, três canais de 20mm. Ágil, rápido e pequeno. Né? Aquele é muito pequeno. E é meio chato mirar em avião pequeno. Né? Então, vamos ver agora o placar final. E aproveitar o momento. Caramba, para de atirar. Já estou indo embora. Já saí, já saí daí. Final Ball Fighter Bulletproof. E honra, hein? Mas é o seguinte, pessoal. Eu quero falar, saber a opinião de vocês. Né? Porque tive uma perda significativa de inscritos. Mas também tive um ganho. Que não fiquei no prejuízo, por assim dizer. Quer saber, tem alguma coisa no canal que vocês achem que esteja ruim? Que possam rodar? Ou que possam melhorar? Ou que está bom? Enfim, quero saber a opinião real de vocês sobre o canal. E deixem aí nos comentários, né? Que a mãe vai ser muito importante para mim. Beleza? Então, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, esquece de curtir e favoritar. Se você não é inscrito no canal, seja bem-vindo. Clique em se inscrever e me acompanhe nas minhas queridas aventuras aéreas e terrestres. Um grande abraço para todos. Valeu, falou e eu fui!